Música Falar um pouco dessa amostra é pensar um pouco esse diálogo da América Latina hoje, né? É um território muito extenso e com várias implicações, né? Socioculturais, políticas, nós estamos pensando em produzir esse diálogo, né? Entre artistas residentes no Rio, mas já de vindos de outros países e de artistas brasileiros que foram morar em outros países da América Latina. E dentro desse processo todo a gente procurou tangenciar esse diálogo a partir dessa fricção cultural das localidades. Pensar essa ideia de uma integração de América Latina que tangencia, sim, um espírito latino. Uma maneira de pensar, ver, sentir a América Latina. É um estudo sobre a mineralogia e a importância dela na história do planeta e do ser humano. Eu apresento señais, ou lunares, contando a unidade do continente latino-americano, como se fosse uma pedra e como a temos na mão, como a exploramos. As canteras são dibujos de paisagens, me gusta confrontar com essa aridez que é nova para mim, depois de cinco anos no Brasil. Minha fonte de inspiração é Arequipa, uma cidade do sul do Perú, muito árida. Meu trabalho tem que ver muito com o conceito do objeto e do viajo, e a representação que tem um no mundo. Também a construção de novas geografias que compõem os diferentes viajos que cada pessoa pode fazer, e construir seus próprios mundos. Isso é, basicamente. Minha pesquisa para esta exposição se centrou em um uniforme escolar público em Uruguai, porque quando cheguei a Brasil e mostrei uma fotografia de meu filho com o uniforme escolar, com o laço que vocês veem aqui, com uma túnica blanca, mostrei essa fotografia a uma amiga e ela me perguntou de que está fantasiado. E nesse momento me caiu, estou em outro país. Quando essa amiga fez esse comentário de que está fantasiado o seu filho, me caiu a moneda de que um sai de um contexto, de uma cultura, está em outra, e o valor de uma vestimenta, de um gesto, pode ser muito diferente. E fui atrás de por que essa moça em Uruguai, por que essa moça em os filhos, e pensei que era uma questão, deveria ser, já que é tão grande e tão protagonista no uniforme escolar, que deveria ser alguma questão patriótica ou algo a ver, digamos, com algum símbolo do ser uruguai. E me deparei com que não era isso, que foi usada, na realidade, como um mecanismo de controle, porque o transporte, que é privado no Uruguai, dá a gratuidade aos filhos da escola pública. Então, os choferes, os motoristas, para não ter dificuldade no momento de olhar qual era a escola pública e qual não, ou seja, qual passaria gratis e qual não, e um distintivo muito pequeno não serviria, eles daria muito trabalho, inventaram a moça. O trabalho que estou apresentando nesta exposição consta de duas obras, nas quais abordo a história dos patacões. É como se fosse um gravado, em lâmina de cobre, no qual eu plasmo um desenho de os patacões e o plátano e conto uma história, falando um pouco de forma literária, desse trânsito do plátano desde a Ásia, que é original, o lugar de onde vem, até América Latina, onde se torna um elemento de identidade cultural. E também coloco a receta, que é a receta típica que se faz no Caribe, incluindo a Colombia. E é uma receta que eu fiz aqui também, em Brasil, com muito êxito e gera algo muito bonito. Então, este trabalho é um pouco um homenagem a isso, mas também um espaço para dar de forma poética, um lugar a algo que faz parte de nosso cotidiano, de nossa identidade e que nos conecta. E nas pinturas eu faço uma construção de narrativa a partir de... O meu pretexto é a divisão de revistas, como o conteúdo editorial, especialmente as revistas que contam histórias sobre lugares exóticos, porque esse é justamente um dos assuntos que eu toco. Então, eu cojo esse pretexto formal, a diagramação de uma revista, as páginas, e desenvolvo cinco pinturas, como uma série, onde cada pintura é uma página, arrancada de uma revista, ou faz alusão a essa página, não é literalmente a página. Eu retiro os textos e coloco imagens de esse lugar de onde provengo, que é a minha região, o Eje Cafetero em Colômbia, e construo, de forma não lineal, uma história. Então, cada uma dessas páginas vai falar, ou do lugar onde se siembra, ou da maneira que se prepara, ou também um pouco de minhas memórias em relação a esse produto. Que são minhas memórias, mas que qualquer pessoa que se faça ao frente pode encontrar também esse lugar de reconhecimento, de identificação. Um trabalho imaginário, nesse caso, nessas obras aqui, eu estou tentando mostrar as várias linguagens que um trabalho pode ter, tanto na imaginação, quanto um pouco na realidade. Tem um quê de um conto, de uma ficção, um sonho, também, para dizer assim. Trouxe também uma escultura que complementa o trabalho, uma conversa com ele. Eu gosto de ter um trabalho que tenha uma leitura aberta, ou seja, uma obra aberta à interpretação. A minha pesquisa trata das possibilidades da arte no contexto da violência e atrocidade da sociedade contemporânea. Eu fico entre o trauma, a política e a busca do compartilhamento de um tecido sensível para alívio das dores e preocupações do outro. Já na performance da boneca Quitapenas, me disponibilizo para ser um canal de escuta de preocupações pessoais, na intenção de encaminhá-las aos deuses, através da ativação de uma mitologia ancestral. Segundo a Crença Maya, as bonecas são guardiãs noturnas que atuam como ouvintes e resolvem os problemas dos humanos. A veste que uso e que fica exposta depois da ação tem 100 bonecas Quitapenas bordadas, adereços e tecidos antigos de diversas tribos que pertenciam às mulheres da minha família. São os tios da televisão mexicana, que eu tirei durante uma residência que eu tive lá por seis meses. E a partir dessas cenas que eu fui tirando dos telejornais, alguns de mídias televisivas, a maior parte, eu pintei essas aquarelas. Eu cheguei a fazer mais de 60 aquarelas dessa série. E aí fui selecionando, fechando, montando vários recortes diferentes. A ideia principal, bom, uma das ideias principais é narrar outras histórias a partir da pintura, tirar um pouco desse estilo televisivo, essa coisa que você vai ver uma só vez na sua vida, essa notícia, botar ela no campo da contemplação, um pouco, uma espécie de ódio mesmo, esse momento que é passageiro, a gente só vai ver uma vez. Tem uma coisa do olhar aqui da pintura que eu acho que é o mais importante, assim, de tudo isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto